Aqui é o meu lado, o repórter Daniel Saturnino, ele que rala muito também durante todo o ano. Esse ano de 2019, Daniel Saturnino, como foi assim pra você? Olha, Helder, eu acho que, primeiramente, boa tarde a você que acompanha a TV Costa Norte neste último programa especial de 2019, 2019, pra muita gente foi um ano pesado, viu, Helder? Inclusive, a gente até retrata no nosso material que a gente selecionou aí, algumas matérias do ano, que logo no início a gente teve aquele evento das enchentes, isso aí já marcou muito. E no contexto geral, se a gente analisar, 2019 não foi um ano fácil, nós tivemos aí muitas perdas, nós tivemos muitas tragédias a nível de Brasil, por que não dizer a questão do óleo que atingiu o Nordeste, dentre outras tantas coisas aí, né? Mas, o bom de tudo isso é que estamos vivos, e se Deus quiser vai ser um Natal de muita paz e prosperidade pra que a gente volte... E muita saúde, realmente. Daniel, você esteve acompanhando aí agora, desde a semana passada, a movimentação de como é que estava o comércio, vamos atualizar aí os telespectadores, como é que vai ficar o funcionamento, tanto comercial e principalmente dos bancos. Hoje pela manhã, eu estive no centro e os bancos estavam completamente lotados, em alguns caixas de banco 24 horas, tinha fila fora do estabelecimento, todo mundo no sol, mesmo a gente sabe que o comércio fica bastante aquecido, é nesse período. É isso aí. Desde a semana passada, a gente trouxe aqui na TV Costa Norte, o horário especial de atendimento, inclusive o centro comercial de Parnaíba, funcionou no dia de ontem, no domingo, algumas lojas até o final da tarde. A região da Caramuru ali nem se fala, já tem uma tradição de funcionar domingo. Hoje, nesta segunda-feira, o centro super lotado, como é de se esperar, brasileiro que é brasileiro, deixando sempre aí para a última hora fazer a sua compra, muita gente aguardou até um momento recente para receber o seu décimo terceiro, isso também justifica a ida aos bancos que vão funcionar em horário especial. Olha, o comércio, voltando ao comércio antes dos bancos, funciona hoje, algumas lojas até às 20 horas, portanto, 8 da noite, a exemplo, o Armazém Paraíba, que na verdade funciona ali como uma loja que norteia todos os outros comércios. O horário que o Paraíba funciona, geralmente a maioria do comércio segue aqui, então já fica essa informação. E os bancos, no dia de amanhã, portanto, 24 de dezembro, vão funcionar só de 9 às 11. Pouquinho tempo, 9, 10, 11 horas, só isso aí os bancos estarão abertos para atendimento. Os caixas eletrônicos funcionam no horário convencional. Existe sempre aquela perspectiva negativa de que falte dinheiro, por exemplo, nos caixas, como é algo que a gente sabe que, infelizmente, ocorre corriqueiramente nessas épocas. Então, é interessante você que vai, de repente, fazer algum saque. Eu não estou querendo prever, mas estou dizendo baseado em outras épocas, como o final do ano passado, o carnaval, a gente teve esse tipo de situação. Então, é bom que você vá. E se precisar entrar na agência, algum serviço interno, aí é que você tem que ter atenção. Hoje até às 15 horas, portanto, 3 da tarde, horário normal. Amanhã, de 9 às 11, aí o banco vai fechar, obviamente, vai ficar fechado na quarta, que é o dia 25 de dezembro, Natal. Abre na quinta e na sexta, normalmente. Na segunda-feira, que é dia 30 de dezembro, será o último dia de expediente bancário do ano. Por quê? Porque no dia 31 ele não vai abrir de forma alguma e no dia primeiro, muito menos. Ou seja, você que tem suas coisas a resolver, praticamente tem o resto do dia de hoje, amanhã de amanhã, quinta e sexta e a próxima segunda. Depois disso, só no ano de 2020. Tá bem aí, então. Agora, sobre esse ano de 2019, o Daniel Saturnino selecionou algumas das principais matérias que, podemos dizer assim, que ele fez durante o ano. A gente vai acompanhar agora o SupraSumo. Em Parnaíba, o momento agora é de redobrar a atenção. Aqui havia a chamada Lagoa da Onça, que se enchia sempre em que havia o período chuvoso e secava quando vinha a seca. Para que isto fosse lembrado, anos mais tarde foi construído a fonte e também o Lago da Praça da Graça. A história é que, onde hoje se encontra a fonte, lá nós tínhamos uma lagoa, que não era perene, a famosa Lagoa da Onça. Então, podemos imaginar que, quando houve o processo de emancipação política do Brasil e o Piauí com Parnaíba colaboraram com isso, existia a Lagoa da Onça, que, no decorrer do século XIX, ela vai com o processo de urbanização no entorno deste local, que vai virar praça, ela desaparece. Então, quando houve a reforma da praça, construíram a fonte para lembrar a Lagoa da Onça. Passado o período mais crítico, com os alagamentos provocados pelas fortes chuvas que caíram em Parnaíba e região, o momento agora é de ajudar os desabrigados e desalojados. Eu moro dentro do piscinão, a minha casa ainda está... a rua está seca, e dentro da minha casa, que está cheia de água, o que eu ganhei, eu vou levar e vou perder, que lá em casa eu não tenho mais nada não, se eu estou vestida porque as pessoas doaram pra mim. Tão forte quanto o esforço para retirar a água com bombas e caminhões pipa, está sendo o trabalho para receber todos os tipos de donativos. A gente pede ainda que a população continue doando esses materiais, porque existe a distribuição do momento, que é na situação crítica do momento, no presente, e também a gente precisa manter essas famílias que estão nos abrigos e nas casas. No primeiro andar do aeroporto foi montado um dispositivo que serviu de palco, para a solenidade. Nas próximas eleições nós vamos barrer essa turma vermelha do Brasil. Estou aqui por um milagre de Deus, que me deu a vida no segundo momento, quando estava em Juiz de Fora. Obrigado, meu Deus, pela minha vida. Portanto, aí a seleção que o Daniel Saturnino fez, esse supra-sumo. Daniel, por que foi que você selecionou esses três conteúdos? Qual foi o seu critério? Olha, Helder, para selecionar, primeiro pela questão do tempo, por não haver muito tempo, eu não selecionei mais matérias, mas teriam muitas outras que a gente podia colocar aí nessa retrospectiva. Por exemplo, uma série de matérias que a gente fez em eventos relacionados à pessoa surda, por exemplo, isso marcou muito. Eu estava buscando na retrospectiva, teve uma série de eventos no IFP, eventos de Libras, eventos que promovem a inclusão social, também marcaram muito. Mas aí a gente acabou selecionando alguns que nos vieram à memória mais fortemente. O começo do ano, como eu disse, foi marcado por essas chuvas. Depois das chuvas, o problema dos desabrigados. Até um dia desse, eu não sei realmente a situação atual. Tinha gente ainda ocupando ginásios, por isso a gente escolheu. Outra matéria que você viu aí, com o professor Elcio, Elcio Mesquita, que nos atendeu aí nesse dia, é uma matéria que pessoalmente me marcou bastante, porque ela teve muita repercussão na internet. Ela foi extremamente compartilhada no Facebook, nas redes sociais. Tivemos muitas visualizações no nosso canal no YouTube. E foi uma matéria onde eu pude sentir uma satisfação pessoal por estar entrando em um resgate histórico da Praça da Graça. Não é que eu acho que é até complicado a gente elencar qual é o maior símbolo de Parnaíba, mas na minha modesta opinião, a Praça da Graça acaba sendo o maior símbolo da cidade de Parnaíba, porque é um local que quase todo mundo passa por ali, uma hora ou outra, ou sempre passa. Ou seja, você ser parnaibano, é automaticamente natural que você tenha algum tipo de relação de convivência com a Praça da Graça. E aí a gente falou um pouco da história sobre a praça, coisas que eu não sabia, como esse trecho aí da história da Lagoa da Onça e outros que foram contados, né? A importância histórica da praça por ter, enfim, o local onde foi declarada a independência, né? Onde o Piauí foi pioneiro e ali naquela praça, inclusive, tem um monumento ali, onde teria sido naquele lugar, segundo a história que Simplício Dias resolveu romper com a coroa e aderir à independência. Então, gostei muito dessa matéria da Praça da Graça. E a visita do presidente Bolsonaro por ter sido um evento político importante e relevante em Parnaíba, um presidente aí no seu primeiro ano de mandato veio fazer essa visita aí. A ocasião tratava mais fortemente da questão dos tabuleiros litorâneos, cujas obras estão em andamento de expansão, né? E que a gente espera realmente que possa contribuir e refletir para, tão logo, o mais breve possível, uma melhora da economia da cidade de Parnaíba com geração de emprego, geração de renda, por essa forte tendência que a cidade de Parnaíba tem ao agronegócio, aos tabuleiros litorâneos, que muitas vezes passam até despercebidos, mas que tem uma grande importância para a nossa cidade. Então, foi esse o meu critério para escolher essas matérias. Agora, como eu te disse, a gente poderia passar uma hora aqui eu falando um pouquinho de cada matéria. Enfim, aproveito esse momento para agradecer a toda a equipe, né? Eu não fiz nada dessas matérias sozinha, você sabe que tem o cinegrafista, tem o editor, tem a própria produção, tem todo mundo que proporciona que essa matéria vai ao ar. Então, parabéns a toda a equipe da TV Costa Norte. O Saturnino é realmente uma profissão em que todo dia você lida com o inesperado, todo dia você sai de casa e você não sabe realmente o que você vai fazer naquele dia. São novos personagens, são novos acontecimentos e é justamente esse o espírito do jornalismo, né? É, a gente se sente até, ó, você falou nessa questão do inesperado. Outro dia a gente saiu para fazer uma determinada matéria e nos deparamos ali naquele trecho da Avenida São Sebastião que ficou bastante deteriorado ali após as chuvas com um carro que havia quebrado ali a suspensão e estava, tinha, enfim, ficado parado e estava sendo removido por um reboque devido àquele problema. Então, a gente fez uma matéria sobre aquilo ali, aquele problema foi mostrado na TV que aquela situação ali estava insustentável, estava uma situação muito chata mesmo que ocorreu. Algum tempo depois eu não vou aqui ser tão presunçoso e dizer que foi só por isso que foi resolvido, mas tão logo a gente começou a falar sobre esse assunto, os órgãos responsáveis aí da administração providenciaram ali um reparo, uma melhora para aquela região. Então, aquela ali não tinha sido nada programado, é um exemplo que eu cito, porque eu também vi, eu procurando na retrospectiva e em outros assuntos que a gente não fica nem tão satisfeito em mostrar, às vezes, acidentes que nós nos deparamos aí no dia a dia. E é isso aí, realmente a gente não, a gente programa, a gente prevê mais ou menos, mas certeza mesmo do que vai ter para cada edição do jornal é complicado de ter. Tatorino, obrigado pela sua participação, pela sua colaboração durante todo o ano, muito sucesso e também um Feliz Natal para toda a família. A gente agradece aqui a sua participação. Ok, eu que agradeço, Helder, a você, a Carol que não está aqui hoje, todo mundo da TV Costa Norte aqui que faz a equipe, todo mundo da direção, a pessoa do Dr. Zé, do Dr. Aline também. Muito obrigado, né? Espero ter dado minha colaboração esse ano. Vamos ao nosso merecido recesso e semana que vem, já em 2020, a gente está de volta. Verdade, todo mundo tem direito, merecidamente, para a gente recarregar as baterias.